WandaVision tá deixando todo mundo de cabelo em pé com um monte de teoria maluca, mas uma das coisas que mais chamou a atenção do público foi o quanto a série é diferente das outras produções do universo cinematográfico Marvel. Ao mesmo tempo em que conta a história de como Feiticeira Escarlate e Visão estão levando uma vida aparentemente perfeita em Westview, WandaVision funciona como uma homenagem às próprias séries de TV, que passeia pelas diferentes décadas fazendo referências a diversas séries. Mas você reconhece todas elas? Se liga só em 10 produções que foram homenageadas em WandaVision. Lembrando que esse vídeo tem spoilers de praticamente todos os episódios que saíram até agora. Eu não vou te entregar o que acontece em cada um deles, não vou entregar o plot principal, mas pode ser que eu tenha que comentar uma coisinha ou outra sim, pra você entender em que momento essas referências estão situadas. Portanto, prossiga por sua conta e risco. O primeiro episódio de WandaVision faz referência às séries dos anos 50 e 60, mas certamente a maior referência pra esse capítulo foi o seriado The Dick Van Dyke Show, de 1961. É claro que todas as séries dos anos 50 e 60 tem o formato 4x3 e a ausência de cores como pontos em comum, afinal de contas eram limitações das produções da época. Mas até mesmo o interior da casa de Wanda e Visão foi projetado de maneira a recriar a icônica sala de Robert e Laura. Inclusive a piadinha do Visão desviar da poltrona pra não tropeçar na abertura do episódio é uma referência à abertura de The Dick Van Dyke Show, quando o Rob tropeça no puff da sala. Outra referência que pode remeter à série, mas aí a gente precisa forçar um pouquinho, é que o primeiro episódio de WandaVision se passa no dia 23 de agosto, uma quarta-feira. E olhando no calendário, nós vemos que o mês começou em uma terça-feira. Isso aconteceu exatamente no ano de 1961, quando The Dick Van Dyke Show estreou no dia 1º de agosto, uma terça-feira. Outra série bastante popular da TV americana, que é homenageada nos primeiros episódios, é I Love Lucy. Uma das maiores referências de todos os tempos no formato de sitcom. A premissa do sonho de vida americano, a casinha com cerca branca, o trabalho de escritório do marido que nem sabe o que tá fazendo, claro que são situações comuns às séries dessas décadas, mas se popularizou bastante graças a I Love Lucy. O plot do chefe do marido vir jantar em casa sem que a esposa saiba de nada, e tudo acaba em uma grande confusão, também era um plot bastante recorrente, mas principalmente o fato do casal dormir em camas separadas. Acredite se quiser, mas cerca de 25% dos casais americanos dormem em camas separadas, pra que problemas de sonos do parceiro não atrapalhem o seu próprio sono. Mas no caso de I Love Lucy, os produtores acharam que seria muito chocante pro público dos anos 50 mostrar um casal dividindo a mesma cama, e por isso eles dormiam em móveis separados. A gente vê essa transição dos anos 50 pros anos 60 já no começo do próximo episódio, quando as camas de Wanda e Visão se unem em uma só, o que já nos leva pra próxima série homenageada. A Feiticeira foi a primeira sitcom a mostrar um casal dividindo a mesma cama. Mas além disso, a referência mais óbvia tá na introdução do episódio, que é praticamente uma paródia da abertura da série de 1964. O interior da casa também é modificado, de forma a lembrar o interior da casa do Steven. E o plot do show de talentos com magia de verdade acontecendo, mas de uma maneira disfarçada pra plateia não perceber, era um plot bem recorrente em A Feiticeira. Pulando pro terceiro episódio, o tema de abertura e tudo que vimos ao longo do capítulo é uma mistura de duas séries. A primeira delas é a Família Brady, uma série de comédia familiar do final dos anos 60, do qual dá pra ver que a sequência de recortes na abertura serviu como referência pra introdução desse capítulo. Além disso, a boneca que o Visão usa pra testar suas habilidades como trocador de fraldas é a mesma que a pequena Cindy Brady carrega durante o seriado. Além da Família Brady, The Mary Tyler Moore Show foi outra grande inspiração pra abertura e pro capítulo. A série, dessa vez do final dos anos 70, lidava com o empoderamento feminino e mostrava a protagonista tentando conquistar o seu espaço na sociedade. Dá pra fazer um paralelo com o que acontece nesse episódio, quando Wanda e Geraldine conversam sobre o trabalho ou outras questões cotidianas, só que não estão relacionadas com o cuidar da casa ou do marido. Além disso, a sequência de abertura com cenas dos personagens passeando pela cidade e até mesmo o logo da série, o título aparecendo ali com diferentes cores, também foi tirado diretamente do seriado dos anos 70. Como o quarto episódio se focou em mostrar o lado da SWORD enquanto toda a história acontecia ali dentro de Westview, vamos pular direto pro quinto capítulo que finalmente chegou aos anos 80. Como todos esperávamos, a série fez algumas discretas homenagens a Três É Demais. Série muito popular no Brasil e responsável por apresentar ao mundo as gêmeas Olsen. Então a gente até pensou que podia ter alguma piadinha a mais nesse sentido, já que Elizabeth é irmã da Mary Kate e da Ashley. Mas acabou não rolando. Então o máximo que nós tivemos foi a cena do piquenique na abertura, que também remete à abertura do seriado dos anos 80 e a presença de Pietro Maximoff, interpretado por Evan Peters. A presença do Pietro, no caso o Peter dos X-Men, vem pra representar duas situações bem comuns nos seriados dos anos 80. A primeira é a presença do tio legal, que é um personagem que não necessariamente tá em todos os episódios, mas sempre que ele aparece as crianças adoram, tudo o que ele faz é interessante. Isso fica ainda mais evidenciado no episódio seguinte, mas aqui o Pietro faz às vezes do tio Jesse de Três É Demais, por exemplo. Mas nós também podemos relacionar a presença do Pietro com mudanças súbitas de elenco. Muitas vezes, e é claro que isso não é exclusividade só dos anos 80, a gente vê isso acontecendo até hoje, os atores eram substituídos, mas os personagens continuavam como se nada tivesse acontecido. Agora, a série que realmente definiu o tom pra esse episódio foi Caras e Caretas, o trabalho de estreia de ninguém menos que Michael J. Fox, o Marty McFly de De Volta para o Futuro. A gente já percebe a influência da série na abertura, desde a ilustração até a sequência de fotos. O tema do episódio, o cotidiano familiar, se parece bastante com o que acontecia em Caras e Caretas. E mais uma vez, o interior da casa se modifica pra homenagear o seriado, dessa vez se parecendo bastante com a sala da família Keaton. Inclusive, é o mesmo sofá e até mesmo algumas mobílias como cadeiras e o tapete. Pulando ali pro final dos anos 90 e 2000, o sexto episódio é uma clara homenagem a Malcolm in the Middle. Eu confesso que assisti muito a esse seriado na Record, e quando eu vi o clima da música de abertura, até a fonte que se parece bastante com a de Malcolm, na hora eu já falei, cara, vai ter quebra da quarta parede. E foi o que nós vimos acontecer com Billy e Tommy conversando diretamente com a câmera. Algo que também acontecia no seriado dos anos 2000. E agora, chegando praticamente à era moderna da televisão, nada melhor do que se inspirar justamente em Modern Family. Esse recurso de quebra de quarta parede na televisão não foi inventado pela série. A gente acabou de comentar como Malcolm também fazia isso. Mas esse estilo documentário, em que os comentários de quebra da quarta parede praticamente explicam o que o personagem tava sentindo naquele momento, foi bastante popularizado por Modern Family. Fora os olhares desconcertados pra câmera, com o objetivo de gerar um humor físico, em que você nem mesmo precisa dos comentários. Isso também tá bem presente em Modern Family, mas principalmente em The Office, que foi outra grande inspiração pra esse capítulo. Até o tema de abertura é praticamente o mesmo de The Office. E pra fechar nossa lista, não poderíamos deixar de citar a grande revelação da série até o momento. O tema Agatha Aualong, que certamente ficou grudado na sua cabeça durante um tempo, retorna aos anos 60 e homenageia o seriado Os Monstros. Inclusive, a própria fonte e o tema são bem parecidos com a do seriado. Vale ressaltar que em Os Monstros, nós víamos uma família nada convencional, que a princípio até poderiam parecer os vilões da história, com suas aparências monstruosas, mas no final das contas, eram os bonzinhos. Então, será que tem algo a mais por trás dessa abertura? Ela tá mostrando pra gente como a Agatha é má, mas no final das contas ela é boa? Ou é justamente ao contrário, né? Foi apresentada como uma personagem boazinha, querendo ajudar, e era a grande vilã por trás de tudo? Não sei. É claro que aqui a gente já tá só na especulação, e eu sei que faltou citar outros seriados, como Além da Imaginação, Friends, Leave it to the Beaver, Ginny é um Gênio, que tão homenageados ali em pequenos momentos ao longo de todos os episódios. Mas acho que esses que a gente citou são os mais claros, em que mesmo quem não acompanha a Wandavision consegue bater o olho em uma cena e entender a referência. Espero que vocês tenham gostado desse conteúdo, se gostou, não se esquece de acompanhar a Legião dos Heróis nas nossas redes sociais, nós temos TikTok, e me segue também lá no meu Instagram pessoal, arroba Maidana LH. É isso, legionários, e que a força esteja com vocês. Lembrando que esse episo... Cônico... Outra série... Ai, mano... A feiticeira foi a primeira sitcom a mostrar um casal... Vale ressaltar que em uns... Ding, ding, ding.